. . . . . . . . . De acordo. Era o meu plano. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Muito bem. De acordo. Muito bem. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. De acordo. Era o meu plano. Eu não quero. É isso! Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Saudações. De acordo. Muito bem. Era o meu plano. De acordo. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Era o meu plano. Muito bem. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? De acordo. Era o meu plano. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Muito bem. De acordo. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. O que foi, mortal? De acordo. De acordo. Ai, velho. Não cancelei. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Era o meu plano. Corre. Nosso herói sucumbiu. Nevermore não envolve skill igual o Testes Wars. Cara, manja. De acordo. Cara, é um manjador profissional. De acordo. Saudações. Foi você quem pensou nisso? Eu não sei. Velho, eu cancelei as minhas... Era o meu plano. Muito bem. Era o meu plano. De acordo. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Nosso herói sucumbiu. Você viu alguém quitou, velho. Era o meu plano. De acordo. Dominating. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Muito bem. De acordo. Era o meu plano. Muito bem. De acordo. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Era o meu plano. Ai, velho. Tem que apertar... Apertar S pra cancelar. Ela se cumpriu. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Muito bem. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Saudações. Onde derramarei meu sangue? Ah, achei que ia conseguir combar, velho. O que foi, mortal? De acordo. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Era o meu plano. Era o meu plano. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Muito bem. De acordo. Era o meu plano. Nosso herói sucumbiu. O Leo está com zero quilo, velho. Leo está no jogo. Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? De acordo. Muito bem. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Muito bem. De acordo. Era o meu plano. Meu desejo é servir. Meu desejo é servir. O que foi agora? De acordo. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Era o meu plano. Muito bem. Ah, não, velho. Faltava um segundo para o ult, velho. Aí é sacanente, velho. Saudações. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Olha o Leo chegou. Era o meu plano. Puto já, velho. Muito bem. Era o meu plano. De acordo. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? Muito bem. De acordo. Era o meu plano. Era o meu plano. De acordo. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? De acordo. Double care. Era o meu plano. Muito bem. Era o meu plano. Muito bem. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. De acordo. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Nosso herói sucumbi. Comprar dagger, velho. Dá para usar a minha hotkey normal para botar dagger. Aí isolou o rolê todo. O que foi, mortal? Era o meu plano. Era o meu plano. Muito bem. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Vem me matar. Pega kill. Pode pegar kill. Pode pegar kill. Isso. Vou dar kill para o Eric não, velho. Vou dar kill para o Eric não, velho. Não, velho. Muito bem. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Minha vida por Nerzu. Em breve, terei de caçar. Muito bem. De acordo. Era o meu plano. Muito bem. Muito bem. Eu vou kill. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Muito bem. De acordo. Muito bem. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? Muito bem. De acordo. Muito bem. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Muito bem. Muito bem. Era o meu plano. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? Muito bem. De acordo. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Killing spree. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Muito bem. De acordo. Era o meu plano. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Era o meu plano. De acordo. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Muito bem. Era o meu plano. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. De acordo. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Uh! Era o meu plano. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Muito bem. Muito bem. De acordo. De acordo. Era o meu plano. Ah, não, não, velho. Por que, velho? O que, velho? Hotkey? Mas é a hotkey normal do boneco. O que foi a dor? Ah, tá, tá. Muito bem. De acordo. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? De acordo. Muito bem. Woo! Era o meu plano. De acordo. Era o meu plano. Ah! Hahahaha! Será e sucumbiu? Droga-se! Foi você quem pensou nisso? De acordo. Céu, velho. Voltando na parte. Me curvo perante sua vontade. O que foi agora? Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? Muito bem. De acordo. Valeu, velho. Era o meu plano. Era o meu plano. Muito bem. Nosso herói sucumbiu. Saudações. De acordo. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Muito bem. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Muito bem. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Era o meu plano. De acordo. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Já está level 9, velho. Não sei lá, isso sucumbiu. Aumentou o dano do... Raise? O dano do Raise dele está mais forte comigo. O que foi? Vou dar. Muito bem. Era o meu plano. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. De acordo. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Muito bem. De acordo. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Muito bem. De acordo. Muito bem. Em breve, terei de caçar. Era o meu plano. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Era o meu plano. Ih! De acordo. Morri. Foi você quem pensou nisso? Nossa, o cara deu insta... Insta-ult, velho. Que isso? Muito bem. Era o meu plano. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Que isso? Quem pensou nisso? De acordo. Era o meu plano. Quase, velho. Quase, velho. Era o meu plano. Era o meu plano. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Era o meu plano. Muito bem. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? De acordo. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? De acordo. De acordo. Muito bem. Era o meu plano. Era o meu plano. Suas ordens, mestre. E aí eu só queria ver os itens da loja. O que foi agora? De acordo. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Era o meu plano. Ah, os dois se mataram, mano. O que foi, mortal? Foi você quem pensou nisso? De acordo. Muito bem. Ai, você tá de sacanagem. Sem de vida não, velho. Que maldito, velho. Seis de vida, brother. O que foi agora? Foi você quem pensou nisso? De acordo. O que foi agora? Muito bem. Muito bem. Era o meu plano. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Era o meu plano. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Woo! Eu não quero. Muito bem. Era o meu plano. Vou tomar Raze daqui. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Culpado! Woo! Seis de vida. Onde derramar essa? O que foi, mortal? Nosso herói sucumbiu. Nossa, velho. Pã, pã, pã. Você é cagado pra papar kill? Que... Em breve teres que se... Já estão chamando um outro de cagado, velho. Você que pensou nisso? De acordo. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Era o meu plano. Muito bem. Era o meu plano. De acordo. Nada. O que foi agora? Pressiona a loja, velho. Eu desejo é servir. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. De acordo. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Era o meu plano. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Muito bem. De acordo. Tendo vazio, Dali. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. É que se real seed, a gente já jogou várias vezes. Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. Isso. Vai andando de vida abaixo assim, velho. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Quem veio, velho? Muito bem. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Diamante. Domin distinguir beaucoup. thể ao meu plano. Nosso herói sucumbiu! Quase. Rex World Series a gente já zerou várias vezes aqui na live do Stein. Opa! Aproveita, né, velho? Que isso! Zeus no jogo, velho. Uta, Zeus. Zeus War seria uma coisa muito louca, né, velho? Muito bem. Ah, lá no meu canal do YouTube, às vezes, que a gente já zerou. De acordo. Muito bem. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Yes! Vamos fazer o double kill. Triple kill. Muito melhor kill. Triple kill. Yes! O que que foi isso, rapaziada? Foi você quem pensou nisso? Que isso! Em breve, terei de caçar. Era o meu plano. De acordo. Foi você quem pensou nisso? De acordo. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Era o meu plano. Era o meu plano. De acordo. Era o meu plano. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. De acordo. Unstoppable. Uuuu! Foi você quem pensou nisso? De acordo. De acordo. Muito bem. Muito bem. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Muito bem. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? De acordo. De acordo. Foi você quem pensou nisso? Muito bem. Era o meu plano. Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? Foi você quem pensou nisso? Era o meu plano. De acordo. De acordo. De acordo. Quase, velho. O herói sucumbiu. MH? MH, 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 velho. MH, velho. Completamente MH, velho. Joga muito? Eu nem jogo de Nevermore, velho. Cadê meu boneco, velho? Meu boneco travou. Isso é conspiração, brother. Ei. Olha o tipo, cara. Fui tropado pelo host, mano. O host me baniu do lobby, velho. E Gui ganhou. Pô, faltava 5 kills pra eu ganhar, velho. Mas só no finalzinho engrenou ali. Acabou em empate. Concordo, 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 velho. Nevermore War pra vocês, guys. Nevermore Wars. Desculpa, paz. Música Música